Olá, pessoal, muito bom dia pra vocês. Eu sou Fagundes e hoje são 30 de abril 2022, o último dia do mês de abril, o mês da Páscoa, o mês do Tiradentes com 21 de abril histórico. Fala sério, né, Bolsonaro? Você é demais, mano. Bom, gente, vamos à primeira matéria. O pau tá cantando dentro do Congresso. Parece que os camaradas tão se estranhando lá dentro, o Renan Calheiros e o Lira. Parece que os dois resolvem sair no pé da lá, Robinho. Bom, eu sou Fagundes e se você... Vamos à matéria logo primeiro, né? Chamado de golpista, Lira responde e Renan Calheiros. De dar golpes você entende. Gente, primeira coisa que você tem que avaliar. Quando você vê um cara, quando você vê uma turma, né, que não tem o argumento e fala assim, ah, governo golpista. Por que fulano é golpista? É porque ele não tem mais argumento. Ele não sabe como mostrar que você realmente, no ponto de vista dele, é um cara que não presta, é um governo ruim. Então, tipo, o negócio é colocar nomes. É, enfim, rotular as pessoas. Quando você vê alguém rotulando outra, é porque ela perdeu a razão, ela não sabe. Mas então ela parte pra essa questão, pra ver se as palavrinhas fazem mais efeito do que a verdade. Mas no caso do Renan, chamar de golpista, é praticamente ele se olhar no espelho. Mas vamos lá, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações. Marque a opção de receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição, gente, tem chave Pix, tem conta bancária, tem o nome dessa galera maravilhosa que ajuda o nosso canal. Se você ainda não é um colaborador, seja um colaborador. A partir de amanhã, vai zerar tudo aqui e vai ser a galera nova que já vai entrar, né? Pra o mês de maio. Mas vamos ler o nome da galera aqui, gente. A gente não pode, todos os dias, quem colabora com o canal pelo Pix, né? A gente sempre avisa que fala, todos os dias, fala o nome dele. Gente, esses são os apoiadores do mês de abril que ajudaram o canal, que deram uma forcinha pra gente e que permitiu que, dessa maneira, a gente possa disponibilizar mais tempo aqui no canal, nesse mês de abril. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Um beijo pra todas as mulheres e um abraço para todos os homens, né? Que estão aqui na lista. Gente, live política hoje, 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 gente, às 21 horas, vem pra cá porque a giripoca vai piar. E ó, é o seu comentário quem faz a nossa live, tá? E lembrando, pra você que gosta, às vezes você assiste um determinado vídeo e fala Cara, eu gostei desse vídeo, eu quero lhe presentear aí, gente, por causa do vídeo. Então tá aqui, ó, tem um botãozinho da palma, o valeu, que é o aplauso aí embaixo. Um botãozinho novo que você vai encontrar aí. Você clica nele, escolhe o valor que você quer ajudar o canal. Valores pequenininhos, né? Mas você pode escolher um deles. E aí, você ajuda o canal e ainda o seu comentário fica em destaque na nossa timeline aqui embaixo, nos nossos comentários, tá bom? E assim você ajuda o canal e prestigia o canal. Vamos lá, gente, que você já enrolou demais, viu? Já falou demais, vamos pra matéria. Na noite desta sexta-feira, 29, os políticos alagoanos Arturo Lira Pepe e Renan Calheiros MDB, daqui de Alagoas, né? Não precisa nem dizer. Trocaram farpas no Twitter após o Tribunal de Justiça de Alagoas suspender a decisão liminar da justiça local que impediu eleições indiretas para governador Tampão e vice no Estado. Os dois se acusaram de terem cometido os golpes. A independência dos poderes é sagrada. Quarteladas, afrontas aos poderes e desacatos às decisões. Judiciais são condutas de tiranos em qualquer lugar. O TJ acaba de incenerar o golpe de Arthur Lira para impedir as eleições para o governo de Alagoas na forma da Constituição, disse Renan. Calheiros. Bom, vamos lá, né? Sobre dar golpe, o senador Renan Calheiros entende bem. Foi assim que ele tentou conduzir o Congresso Nacional e várias vezes desrespeitou decisões judiciais. Em Alagoas, a chaca interfere nos poderes, desrespeita a vontade popular e quer fazer do Estado a extensão do seu latifúndio. Isso é um fato. Não conseguirá. E aí finaliza aqui a matéria. Gente, isso é um rolo que está dando aqui, né? E isso daqui, gente, beneficia diretamente o Renan Calheiros. Quer dizer, a outra ação, a suspensão aqui do negócio, o Renan ficou puto da vida porque se ferrou com ele. Porque quem está no governo hoje é o filho dele, né? Quer dizer, o Renanzinho é quem estava no governo, o governador aqui do Estado durante, né? Enfim, e agora ele vai, parece que vai concorrer ao Senado, parece que tudo que vai ao Senado. Ainda está uma coisa meio indecisa por aqui, mas parece que vai. Só que aí, gente, esse negócio das eleições, isso é um nó danado que vocês não têm ideia aqui em Alagoas, né? E aí o Renan sempre se beneficia com esses negócios, a turma de Renan sempre se dá bem. Porque os caras aprontam, pintam, imbordam e agem naquela coisa da coação, né? Parece que a coisa não funcionou muito desse jeito não agora. E aí a decisão do Superior Tribunal de Justiça aqui de Alagoas não agradou Renan Calheiros, né? E aí, logicamente, beneficiou o Lira, né? Porque a coisa é meio que complicada. Gente, o negócio aqui é meio complexo. É briga de foice, de machado, de marreto, de martelo, de faca, de peixeira e por aí vai. Chicote, come por aqui, estrala que chega a sovia. Mas, enfim, resumindo tudo aqui. Renan ficou o porto da vida com isso e foi pra cima do Lira, né? E chamou o Lira de golpista, né? É claro, Lira devolveu na mesma moeda. A questão, gente, é o que eu falei pra vocês. Essa é uma palavrinha muito bem usada pela turma da esquerda. Que eles não podem dizer, olha, a gente fez isso pelo Brasil. Então eles têm que dizer assim, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe. E é golpe. A vida desses caras é golpe. E Renan parece que tomou um duro golpe e não gostou muito da pancada, não. Bom, gente, tá aqui, o pau tá comendo entre os dois. As eleições parece que esse ano vai ser acirrada pra tudo quanto é lado, né? A coisa tava até quietinha aqui em Alagoas, rapaz, nem quando tá nem... Mas parece que as voadoras vão começar. Gente, na descrição, chave pix, conta bancária. Se você curte nosso canal, seja um patrocinador live política às 21 horas. Vem pra cá porque hoje a gente tem muito pra conversar sobre o presidencial. Ó, o André Mendonça. Muito negro criticou ele, não foi? Vocês viram o que foi que o Bolsonaro falou do André Mendonça? Gente, aprendam a esperar. Ainda que a coisa pare... Ainda que Deus, sabe, que nem eu. Eu fiquei em tempo de catar o André pela pesquisa. Eu falei, não, eu vou ter calma, eu vou segurar. E o presidente parece que tá devagarinho mostrando aí as coisas como... Deixa pra lá, mas esse é outro assunto pra mais tarde. Gente, na descrição, chave pix, eu já falei, né? Então, tô indo embora. Fui, galera. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.